Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira, eu sou o professor Júlio Reiser, o seu mentor online, diretamente do Fox Concursos, trazendo informações sobre o concurso aí do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, TJ Espírito Santo, concurso esse que está com edital publicado, provas marcadas aí para o dia 19 de março de 2023, Banca Sebrassi é a organizadora deste concurso, e os cargos são aí para analistas, vagas disponíveis para analista judiciário, diversas especialidades, então analista judiciário tem especialidade de estatística, direito, avaliador, tem taquigrafia, licenciatura em letras, arquivologia, é muita, muita especialidade, esse concurso veio com muitas opções, muitas oportunidades e uma grande chance para você que estuda para a área de concurso e quer passar no concurso para ganhar mais 6 mil reais por mês inicialmente, tá certo? Isso é o que realmente vale a pena, e aliás, não só o que vale a pena, mas também aquilo que chama muita atenção, praticamente 7 mil reais de remuneração aí, sem contar as outras vantagens do serviço público, estabilidade, qualidade de vida, tranquilidade do seu trabalho, de poder voltar para casa, de poder trabalhar com horário definido, sem precisar estender longas jornadas, como às vezes acontece a iniciativa privada, voltar para casa com a certeza de que seu trabalho foi realizado, e que você não está sendo ameaçado, ou seu emprego não está sendo ameaçado, por conta de alguma questão de crise econômica, ou coisas que normalmente preocupam aí a iniciativa privada. Você vai estar livre disso, e essa opção, ou melhor, essa oportunidade, ela vem muito bem a calhar já em 2023, no início deste 2023, para presentear concurseiros que estudam para carreiras de tribunais. E mesmo que você nunca tenha estudado para carreiras de tribunal, mas ficou interessado em uma das especialidades oferecidas neste concurso, para o cargo de analista judiciário, Fox Concurso tem para você o curso completo que realmente prepara você do jeito certo para o grande dia, para o dia do seu concurso, tá? Quando você resolve estudar para concurso, você sabe que é necessário, além das disciplinas essenciais, além das disciplinas que constam o medital, você também precisa ter outras ferramentas para um estudo render bastante, para um estudo otimizado, para um estudo eficiente. E o Fox Concurso tem tudo isso para você. Então, independente aí da especialidade que você escolha, a nossa plataforma oferece para você o curso teórico, tá? Com base nas disciplinas que constam no edital, então veja lá, escolha qual é a sua especialidade, e verifique que nós temos diversas, diversas opções para as mais variadas especialidades do cargo de analista judiciário. E quando você vai estudar com Fox Concurso, olha a vantagem que você tem. Você não tem acesso apenas ao curso teórico. O curso teórico é o curso que tem lá, né, as disciplinas, separado por disciplinas, videoaulas e PDF de todas as disciplinas, com professores especialistas, tanto na banca organizadora, conhecem bem a Sebrás, como também em concursos das carreiras tribunais, para você ter acesso ao conteúdo que realmente importa e faz a diferença. Então, o nosso curso teórico é assim, é dividido por disciplinas, cada disciplina é composta por diversas videoaulas, e a videoaula tem um acompanhamento com o PDF. Acesso à videoaula e ao PDF para você estudar de forma organizada e acompanhar com alto rendimento também. Além disso, vale lembrar que o conteúdo é atualizado, está atualizado de acordo com o edital publicado. Temos também dentro deste curso aulas especiais de reforço de algumas disciplinas que normalmente são um pouco mais complexas, por isso as aulas de reforço servem para você assistir e conseguir rever o conteúdo e às vezes obter uma explicação, ter acesso à explicação de um jeito mais enfático e conseguir entender conteúdos que pareciam complexos. Além disso, nós temos também um acompanhamento pedagógico que é direcionado para o nosso aluno, para você que estuda aí para essa carreira, para que você não fique perdido de nenhuma forma, saiba como estudar e como organizar os seus estudos. Por isso que nós também temos cronograma e plano de estudo disponível dentro deste curso para você saber exatamente o que estudar, nos dias que você vai estudar, que dia você estuda o quê. Essa informação é importante, porque organizar os estudos é um passo fundamental para um bom desempenho no seu concurso. E download ilimitado de PDF, dos PDFs, para você poder baixar, imprimir, se quiser deixar gravado para estudar em outro momento, ou imprimir para acompanhar e fazer ali as suas observações, fazer ali as suas anotações. Enfim, o download de PDFs é ilimitado. E acesso ao método Focus de aprovação 2.0. Tudo isso dentro do curso, para analista judiciário, de acordo com a especialidade que eu escolher, vai ter tudo isso lá dentro? Sim. E sabe o que é interessante? O método Focus de aprovação 2.0 é um método que ensina você a estudar do jeito certo. Então você vai lá, vai adquirir o curso de acordo com a especialidade que você deseja, que você vai prestar o concurso, vai assistir as aulas do método Focus, que são aulas que ensinam você a estudar, mostram como assistir a videoaula corretamente, como fazer resumos, como organizar mapas mentais, como estudar de forma otimizada, eficiente e com grandes resultados. E você vai estar pronto, aí sim, para aproveitar tudo que tem disponível dentro do curso para você. Ou seja, além de oferecer as disciplinas que você tem que estudar, o Focus Concursos também ensina você a estudar do jeito certo. Por isso, somos campeões em aprovação e o próximo aprovado é você. Forte abraço e até mais.